Oi, crianças! Estamos de volta! Mais um dia com atividades bem legais para vocês. Hoje, a gente está com o número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para fazer o número 6, a gente precisa das duas mãos, uma mão completa com cinco dedos e um dedinho da outra mão. Aí, a gente tem o 6. Viram? Vamos pegar objetos para poder formar o número 6. O que vocês querem pegar hoje? Pode ser um lápis de cor de novo, não tem problema. Vamos fazer com um lápis de cor que já está pertinho da gente, né? Então, vamos lá! É bom que a gente também aprende as cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu peguei 6 lápis. Deixa eu guardar os outros. Prontinho! Se vocês me ajudam a contar de novo, já pegaram o de vocês? Então, todo mundo segura na mãozinha, todos juntos. Agora, vamos lá! 1, põe na mesa. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 5, 6. Muito bem! Agora, a gente vai ver as cores. Rosa, branco, vermelho, marrom, verde e azul. Eu peguei 6 lápis coloridos. Eu peguei 6 lápis coloridos. Viram? Eu vou guardar o meu lápis bonitinho dentro do estojo ou da caixinha para não perder. Temos que ser organizados. Temos que ser organizados, por isso, senão depois a gente fica sem, some tudo. Se cair no chão, quebra todo. E aí, a gente não tem mais com o que fazer atividade, né? Por isso, temos que ter muito cuidado com os nossos materiais. Para fazer atividade, como sempre, nós vamos usar o lápis e a borracha para se você precisar apagar alguma coisa para fazer algum ajuste, tá bom? Eu vou usar a caneta mais uma vez para vocês conseguirem ver o que eu estou escrevendo. Primeira coisa é fazer o nome, muito bem. Vamos lá, você faz o seu aí, eu faço o meu aqui. Quem souber, pode fazer o sobrenome. Prontinho! Para fazer a data, mais uma vez, você pede a ajuda de um adulto para te ajudar a escrever ou a falar os números que você precisa colocar. Como nós estamos aprendendo os números, então, o adulto pode escrever para você apenas essa parte da data. Combinado? Dois números no dia, dois números no mês, quatro números no ano. Na aula de calendário, vocês vão entender como é que funciona a data. Então, vamos para o número seis. O número seis, a gente faz uma curvinha e no final da curvinha, a gente faz uma bolinha e forma o número seis. Olha como a gente escreve o nome do número seis. A gente faz o S, que é uma cobrinha, o E, com um tracinho e três perninhas, o I, que é um tracinho e o S, outra cobrinha. Seis! Viram? Então, vamos praticar? Primeiro, a gente vai passar por cima do que já está pronto. Depois, a gente faz sozinho. Então, vamos lá! Faz uma curvinha, desce e faz uma bolinha. Faz uma curvinha, desce e faz uma bolinha. Sem tirar o lápis da folha, tá bom? Faz uma curvinha, desce e faz uma bolinha. Faz uma curvinha, desce e faz uma bolinha. Agora nós vamos fazer sozinhos Faz uma curvinha, desce, faz uma bolinha 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 Muito bem! Conseguiram? Não tem problema se você precisar ajustar alguma coisa Vamos praticando que você vai conseguir Linha de baixo Faz uma curvinha, desce, faz uma bolinha 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 Estamos terminando Faz uma curvinha, desce, faz uma bolinha Está quase virando música, não é? Vocês gostaram? Ajuda a aprender, não ajuda? Está ficando mais fácil? Continua aí, vamos lá Você consegue Faz uma curvinha, desce, faz uma bolinha 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 Parabéns! A última linha Agora eu vou ficar quietinha E quero ver vocês falando e fazendo Tá bom? Vamos lá! Isso mesmo, continua Faz uma curvinha, desce, faz uma bolinha Faz uma curvinha, desce, faz a bolinha Faz uma curvinha, desce, faz a bolinha É o último, vai! Faz uma curvinha, desce, faz uma bolinha Parabéns! Está ficando tão linda a sua atividade Eu estou amando ver Não tem problema se precisar fazer ajustes O importante é que você está praticando E está melhorando cada dia a mais Estou muito feliz e muito orgulhosa de vocês Vamos escrever o nome do número 6? S, E, I, S Vamos? O S é uma cobrinha O E, um tracinho e três perninhas O I, um tracinho O S, outra cobrinha Conseguiram? Vamos só mais uma vez O S, para trás, para frente, para trás Uma cobrinha O E, um tracinho Uma, duas, três perninhas I, tracinho S, para trás, para frente, para trás Uma cobrinha Escrevemos o nome do número 6 Parabéns, crianças! Vocês estão melhores a cada dia Hoje eu vou desenhar para vocês um matinho Sabe por que um matinho? Porque vocês estão tendo base Para aprender tudo o que quiserem na vida Então, esse é o seu início O seu chãozinho Olha Um, dois, três, quatro, cinco Com seis pontinhas o matinho Gostaram? De novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis 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 Mais um só Para a gente fazer seis matinhos Com seis pontinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vocês gostaram? Esse é o seu matinho O seu chãozinho É a sua base É você acreditar em você Porque você consegue tudo Combinado? Então, tchauzinho Até amanhã O número 7 A nossa próxima atividade Beijinhos Beijinhos